Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo as mudanças do Código de Processo Penal, oferecendo medidas alternativas à prisão preventiva para réus primários. Nosso entrevistado é o juiz Bruno Teixeira Lino, da Vale de Execuções Criminais, da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Dr. Bruno, falamos então no bloco anterior sobre as medidas cautelares possíveis de serem aplicadas e o senhor citou a questão do afastamento do envolvido, do investigado, em operações, digamos, na área do serviço público e na área privada. Um agente financeiro envolvido numa fraude, digamos, de grande proporção, ele pode ser mantido no cargo? Muito bem. Em regra, não se afasta a pessoa do seu trabalho privado, da sua função privada. Mas, é até muito oportuno a gente fazer esclarecimento para compor melhor a resposta do primeiro bloco. Quando houver um justo receio de que aquela pessoa esteja se valendo da sua função para a prática de infrações penais, como, por exemplo, um agente financeiro, poderá, sim, nessa hipótese, ser afastado do seu trabalho. Então, nessa questão privada, é quando há realmente a utilização do seu trabalho para a prática de crime. Ou seja, caso a caso tem que ser analisado. Nesse ponto, doutor Bruno, quem merece, que tipo de crime está inscrito nesse benefício da medida cautelar? Todos, como é que é a decisão? Em regra, a medida cautelar, nós vamos verificar que quando o magistrado recebe um auto de prisão em flagrante, ele vai ter que examinar, primeiramente, a respeito da legalidade daquela prisão. Ou relaxa ou mantém. Ou mantém. Em segundo lugar, ele vai examinar se há hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com os requisitos da prisão preventiva, e se não é cabível alguma das medidas cautelares. Porque nós temos que fazer o exame não só do cabimento da prisão preventiva, mas também como da insuficiência da medida cautelar. Se for suficiente uma medida cautelar, ela terá, então, a prioridade na aplicação. Isso não acaba, então, com a prisão preventiva, de forma alguma? Não, de forma alguma. E ainda tem para complementar, nós temos que verificar, no terceiro momento, se é cabível a liberdade provisória com ou sem fiança. E mudou também a fiança? Mudou. Vamos chegar lá. Mas, lembrando aqui, de forma breve, a prisão preventiva permanece, até porque, muitas das vezes, ela é necessária para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal. E o tipo de crime cometido também, né? Exatamente. Doutor Bruno, então, eu vou fazer o seguinte, depois a gente volta a falar sobre essa questão, eu gostaria agora de chamar os nossos universitários, os estudantes da Faculdade de Direito de Estácio de Sá, para me ajudar a entrevistá-lo. Então, a primeira pergunta, por favor, do Bruno Carvalho. A nova lei, ela revoga os artigos da antiga lei, onde fala que a prisão preventiva pode ser decretada pelo clamor público, pelo clamor da sociedade. Nessa nova lei, a gente tem o aspecto da ordem pública. Qual que é a distinção feita entre ordem pública e clamor público, clamor social? Ô Bruno, a questão do clamor público, essa expressão é uma expressão muito elástica, que ao longo do tempo foi até deturpada. É claro que o crime, quando ocorrido no meio social, e o crime é um fato social, ele causa uma repugnância pela sociedade. Mas repugnância esta, que não poderia mais autorizar uma prisão preventiva, até porque nós já verificamos no histórico brasileiro pessoas que permanecem encarceradas meramente pelo clamor público. De outro lado, nós temos a garantia da ordem pública. Aí já é uma situação diferente. Nós precisamos, então, manter a paz social. Nós temos, às vezes, a investigação de determinados crimes, mas, por exemplo, ocorrem as queimas de ônibus na cidade. Poderia, neste caso, ser decretada uma prisão preventiva para garantir a ordem pública, para impedir a queima destes ônibus? Naturalmente que sim. Aí está, então, a distinção para ficar. Espero ter atendido a sua pergunta. A atual lei permite ao juiz requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação. Gostaria de saber como será feita a análise da veracidade dos fatos alegados através deste meio de comunicação. Eu verifico que ampliou, na lei 12.403, a comunicação deste ato da prisão. Essa verificação poderá ser feita por várias formas. Por meio eletrônico, por telefone. Aí é uma forma mais ampla possível. Isso é importante, porque muitas vezes pode ser passado um fax de um mandado de prisão e é necessário realmente conferir a autenticidade daquele documento para não se cometer injustiça. Eu queria saber se a reforma tem o objetivo de desafogar o sistema penitenciário brasileiro na atualidade. Olha, esta reforma, Patrícia, ela busca principalmente, na minha visão, colocar a prisão provisória no seu devido lugar, que é o lugar da exceção. Em regra, o acusado responde ao processo em liberdade. Excepcionalmente preso. O que vai acontecer? A partir de 4 de julho de 2011, estas pessoas que estão presas provisoriamente vão fazer requerimentos para a revisão, se persiste ou não, motivo da prisão cautelar. E, naturalmente, se algumas prisões forem afastadas com a adoção de medidas cautelares, isso implicará na redução da população carcerária brasileira, que, como disse no início, nós temos um percentual muito grande de presos provisórios. E nós precisamos, na verdade, agilizar o julgamento dos processos com as condenações ou absolvições. Muito bem. Então, eu quero agradecer a participação dos estudantes aí, o Bruno Gilberto Silva e a Patrícia Castelar, da Faculdade Estácio de Sá. Muito bem. Doutor Bruno, vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria que, no próximo bloco, o senhor separasse para a gente quais os tipos de crimes estão inscritos nesse benefício e quais aqueles que devem continuar recebendo a prisão preventiva. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto